Item 11, processos 48.512.2011.22 e 13.62.2011.74 Revogação a pedido da autorização das centrais geradoras eólicas Marco dos Ventos 1 e 2 localizadas no município de Tutóia, no estado do Maranhão, otorgadas respectivamente a Marco dos Ventos 1, geradoras eólicas S.A. e Ventos do Norte, geradoras eólicas S.A. Diretor relator, eu estou a antropetônica. Antes de fazer só um comunicado que diz respeito ao período de contribuição da audiência pública 16-2013. É a audiência pública que trata da gestão orçamentária e da estrutura de governança do ONS. Em 15 de janeiro, recebi pleito do ONS para dilatar o prazo da segunda fase da audiência pública 16-2013. O IDS argumentou que o prazo que se encerraria no dia 17 seria incompatível com a complexidade e relevância das alterações que estava se fazendo, o prazo de 60 dias, e defendeu que era imperioso conhecer o manual de acompanhamento e fiscalização para depois, então, se concluir a audiência pública. A gente registra que a audiência pública não visa discutir manual de acompanhamento e fiscalização, não tem relação uma coisa com a outra, que esse manual terá um momento oportuno para debate. Mas, considerando que a audiência pública transcorreu no período de carnaval, em que a gente tem as atividades um pouco comprometidas, no uso do parágrafo segundo, do artigo 18 da resolução 273, então, eu determinei que a SMA publicasse no site da ANEL a extensão por mais 15 dias da audiência pública e o prazo, fim da agora, dia 3 de março. Só registrar esse comunicado, que conte da ata aqui da reunião. Assim, passa a leitura do voto. O item 11 é o seguinte, são duas eólicas que obtiveram outorga, por meio de resoluções autorizativas nº 3284, 3285, de dezembro de 2011. São as usinas Marcos dos Ventos 1 e Marcos dos Ventos 2, ambas com 28.800 kWh potência instalada, localizadas no Maranhão, no município de Tutóia. A energia dessas usinas, então, foi comercializada no leilão 7 de 2011. E pelas resoluções autorizativas 3541 e 3542, foram, então, conferidas outorgas esses empreendimentos. Em 4 de maio de 2015, as autorizadas protocolaram correspondências, solicitando a revogação da outorga. Aí, consultamos a Procuradoria. Pelo parecer 566, a Procuradoria concluiu que os atos de homologação e adjudicação do agente deveriam ser revogados e que a garantia de fiel cumprimento poderia ser executada, desde que apontados e quantificados os prejuízos decorrente da participação no leilão do empreendimento. E, mediante a nota técnica 749, de 9 de outubro de 2015, a SCG analisou o assunto e recomendou emitir resolução autorizativa para extinguir a outorga das duas usinas. Em 7 de outubro de 2015, a CCE, por meio de carta, cientificou a ANEL que a Marca dos Ventos 1 e a Ventos do Norte geradora não informaram os dados bancários necessários à confecção do CCAR. E a SRM, por memorando de 2 de fevereiro de 2016, comunicou que a Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestou a respeito do tema, por meio do parecer 566, de forma que, da análise do que consta no processo, não tem o que ser acrescentado ao relatório. Procuradoria. O parecer 566, de 2015, foi zarado no contexto em que se constatou que a bioenergia, que havia comercializado energia no leilão 7 de 2011, na condição subjúdice, não havia logrado êxito na decisão final do juízo. Então, em razão dessa cassação da liminar, opinou que esses atos de homologação e aducação deveriam ser revogados, com a possibilidade de execução da garantia de fiel cumprimento. Sendo assim, não há, óbvio, a revogação do pedido de autorização, da revogação da autorização, ressalvada a possibilidade de execução da garantia de fiel cumprimento. Na fase de habilitação, para participar do leilão 7 de 2011, a EPE questionou a posse da propriedade da área de serem instalados esses parques, e indeferiu a habilitação. E, diante disso, a Bioenergia impetrou o mandato de segurança a fim de assegurar sua participação no leilão. E o mandato foi deferido, o que conferiu a ela condições de participar do leilão. Após a realização do leilão, e a homologação e a adjudicação, o juízo da 27ª Vara Federal julgou improcedente o pedido de participação das unidas no leilão, em razão da não comprovação do direito de dispor dos terrenos. A Bioenergia interpôs recursos em sede de apelação, e a decisão foi mantida, no entanto, mesmo após a interposição de todos os recursos cabíveis. Ou seja, a decisão é de que a empresa, de fato, não detenha a comprovação das terras. Assim, a ECG, em consulta à CCE, verificou que os contratos de comercialização no ambiente regulado não foram disponibilizados para assinatura, uma vez que a EPE, por considerar que os empreendimentos não tinham sido habilitados tecnicamente para participar do leilão, não encaminhara as referências técnicas e comerciais das usinas. E, a ser consultada, a Procuradoria Federal do Anel concluiu que os atos de homologação e adjudicação devem ser revogados e que a garantia de fiel cumprimento pode ser executada. E, dessa forma, diante da manifestação da ECG e da Procuradoria Federal, nada a opor quanto à emissão do ato autorizativo, pleiteado pelo agente, que revoga a autorização das centrais. Passo ao dispositivo. A partir de tal análise e das condições apresentadas nos processos 48.500.00.13.62.2011.74, 48.500.00.05.12.2011.22, voto por emitir resoluções autorizativas, minutas anexas, que revogam a outorga de autorização referente à eólica Marco dos Ventos 1 e a eólica Marco dos Ventos, objeto da resolução 32.84.32.85, ambas de 20 de dezembro de 2011, revogar a homologação e a adjudicação do leilão 7.2011, referente às centrais geradoras eólicas Marco dos Ventos 1 e Marco dos Ventos 2, e determinar a SCG e instauração de processo administrativo para apurar os fatos relacionados à execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela empresa Marco dos Ventos 1 e Ventos do Norte, em razão de eventuais prejuízos causados pela não assinatura dos CCARs correspondente ao leilão 7.2011 e demais ações cabíveis ao voto. Em discussão, eu acho que aqui eu ia fazer uma sugestão, talvez, às demais ações cabíveis comportem o que eu ia sugerir, que é a análise da questão da garantia e eventuais aplicação de outras penalidades, que pode também adivinhar em função do comportamento do agente. Mas quando você fala às demais ações cabíveis, eu acho que compreende o que eu iria sugerir, porque além da execução da garantia que deve ser objeto de processo específico, eventualmente, a aplicação de outras penalidades, que pode eventualmente caber. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam, então, que a editora decidiu por revogar as autórgas de autorização referente à Eólica Marco dos Ventos 1 e 2, objeto da resolução autorizativa 3.284 e 3.285, ambas de 20 de dezembro de 2011, revogar a homologação e adjudicação do leilão 7.2011, referente às centrais geradoras eólicas Marco dos Ventos 1 e 2, determinar, então, a SCG, que estará processo administrativo para apurar os fatos relacionados à execução da garantia de fiel cumprimento, aportada pelas empresas Marco dos Ventos 1 e 2, em razão dos eventuais prejuízos causados pela não assinatura dos respectivos CCAR, correspondente ao leilão 7.2011, e demais ações cabíveis, ou demais penalidades que possam caber. Então, sendo o último item da pauta, declaro, então, encerrada essa quarta reunião pouco ordinária da diretoria. Boa almoça a todos.